7, 6, 5, 4, abaixei o microfone que tava estourado, desculpa, 3, 2, 1 Oh yeah, vem em mim Dona Ubisoft, vem em mim Dona Ubisoft Alô você que está no Youtube vendo isso, eu estou ao vivo agora na twitch.tv barra patife, vem pra live, tá? É, eu sei, eu estou ao vivo agora, twitch.tv barra patife, na hora que esse vídeo saiu Nossa, olha a voz desse homem Nossa, velho Você está preocupado com os terroristas que se chamam de Libertad? Ah, e lá eles não colocaram, eles não colocaram uma musiquinha pra dar um direitos autorais na gente, né? O jogo deve sair dublado, tá guys? Você é você? Então, por que você está aqui? Eu assisti o Castillo ordenar um voo de nossas pessoas mortos mortos, e eu quero saber quem vai me ajudar a levar ele Caralho Ok O Castillo tem, o que, 300.000 tropas, eu conto 6 erguerias, e você, com uma bolha no dedo Você pode lutar, então lutar Nossa, velho Você pode lutar, mas você não lutar Você sabe que eu não sou um gedi, certo? Tudo tem que ter um propósito Nossa, velho, olha a vibe desse jogo, irmão Que isso, velho? Ela tem uma... Que que foi isso? Nossa, a música é muito boa Cabalito Olha o moleque, o que o pessoal suspeita que é o Vasco Nossa, olha essa trilha, velho, eu estou arrepiadíssimo, mano Estou arrepiado, mano, estou arrepiadíssimo, que trilha maravilhosa, velho É o Ricardo Desposito, como é que é o nome do Gus mesmo, guys? Eu esqueci Nossa, velho, nossa, eu estou arrepiado, mano Eu tenho uma vibe do 3, velho, que foda, bicho Oi, oi Navi Diretor narrativo, é o cara que dá o ritmo Represente então, irmão O mundo mais aberto e ambitioso da série Ai, que da hora, velho Nossa, olha o cenário Nossa, os carros, velho O Giancarlo Desposito, é isso, meu Obrigado, Doug Ó, os bichinhos, os cachorrinhos Antón Castillo Você vê a voz desse homem, olha O Giancarlo Esposito, olha Arrepia, velho Diego E estamos apenas começando Antón é um homem que ajudou o Antón em retornar a Yara à sua ideia de sua antiga glória E enquanto as suas motivações são muito mais complexas do que parecem O custo da sua visão será pagado em sangue Se um cão Precisa se romper Então nós Devemos colocar eles Para alcançar seu sonho para Yara e seu sonho Diego Antón tem se rompido em liberdade Institutou reformas socials Institutou brutais E levou a qualquer pessoa que fala contra ele em trabalho de força Nossa, que da hora Quero dizer, que horror, mãe Vocês entenderam, né? O ambiente Quando a tiranha é a lei, a revolução é a ordem Yara, uma vez considerada como uma jewel do Caribeano É agora uma peça de gelade E você é o combate Oh O nome é Dani Rojas Dani Rojas E você vai experimentar a revolução através de Dani's eyes Right from the beginning Born and raised in Yara's capital city You're a young military dropout Who wants nothing to do with Antón Or the revolution You just wanna get the hell out of Yara Once you're face to face with Antón's brutality You realize that the only chance to live free Is to lead an army of gorillas into a new revolution Caralho The very soul of the island at stake And I need you here with us now Que pesado, velho Nossa, velho Nossa, não vai ser assim, não vai ser assim não Tá muito bonito, não vai ser assim não Não vai ser assim não, é muito bonito Olha isso Nossa, olha a vibe desse jogo, velho Olha a cinemática desse jogo Olha a cara Você tá maluco Oh, eu gosto muito dessa vibe, mano Que foda, velho Oh, you listen Rule 16 A guerrero's revolution never ends Always another war, another cantina Another ugly bartender Juan Cortez What do you think gave it away, wapu? This is a fucking waste of time Jacaré What? Nah, you can't listen What? Que isso, velho? Not bad, Danny But we're just getting started Rule number one A good guerrilla Is a hidden guerrilla Muerto el perro Se acabo la rabia Que da hora se mata O el perro se acabo la rabia Caralho Here He 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 E sabe se é um terceira pessoa Que as vezes eles colocam Onde joga dominó, velho? Caralho, joga dominó Caralho, joga dominó Ele You're gonna love it, Danny Uia Rule number two A good guerrilla Masters their environment Ah, muito bonito Não vai ser assim não o que kinds do mundo! não, o que é muito descanso! o que é o que está aqui? and zuk que eu não estou ouvindo todos os caras de chuvas o que tem outro lugar! é sério pão debres é a cabeça de ver o chão Promo eu vou jogar или para 들어 Nossa, velho, tá muito a vibe do Três, mano. O que você tem? Sabotagem, intercessões. Nós não sempre precisamos ser um louco, Dani. Três de Natal? Você até cresce aqui? Mexicans pagam dinheiro louco por isso. Como você acha que o presidente manda Maria a sua cara? Ok. Você é louco, mano. Eu quero ver a mochila fogueteira. Não tem companion, daora. É isso. Não, quer dizer, vai ter companion quem sabe, mas vocês entenderam, é tipo uma guerra. Resolver. É esse grito. Ah, isso eu tenho um pouco de medo, hein, mano. Eu não queria muito meme também. Eu queria uma parada mais cara de revolução mesmo, mas tudo bem. Caralho, a física tá boa, os gráficos tão bons. Vai ser nerfado. Olha ali, arremessa. Caralho, velho. Macarena, mano. É uma Macarena Gun, velho. Aí, ó. Isso aí eu quero ver, porque isso aí pode ser uma bosta. Isso pode ser uma bosta, hein, mano. Isso pode ser uma bosta. Nossa, pode ser muito tosse. Oh, eu concorda né? Não, porque elas montaram? Euабайт assim. Nele Oh, meu Deus, olha isso, velho, meu Deus, que coisa mais bonita, mano, meu Deus, velho, que coisa mais fofa, vocês juntam, bro? We have a lot more coming soon that we can't wait to share with you. Thank you so much for watching and see you next time. Cara, isso foi muito legal. Alô, dona Ubisoft! Isso foi muito legal, a Ubisoft acertou muito, a Ubisoft acertou muito. Você é do YouTube, vem pra Twitch agora, atualvivotwitch.tv barra patife, agora, na hora que esse vídeo tá saindo, só vem.